Olá pessoal, tudo bem? Todos sabemos que as estações do ano variam de acordo com esta inclinação do nosso planeta e principalmente de sua órbita ao redor do Sol, e que cada estação tem sua característica em particular, variando em clima e temperatura. Mas condições adversas e fenômenos naturais acabam alterando o clima em determinadas regiões. Eu sou o Genilson, narrador do canal Curioso Assumido, e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre a atual onda de frio. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos ao vídeo. O inverno começou no último dia 21, que é de fato a estação mais fria do ano. Mas nos últimos dias, as temperaturas caíram drasticamente, causando neve e chuva congelada em alguns estados do sul e sudeste do Brasil. Isso é resultado de uma massa de ar frio e seca de origem polar, associada a um ciclone que se formou na costa do nosso país. Na verdade, os especialistas já monitoravam essa situação e já esperavam essa alteração no clima. Enquanto alguns meteorologistas classificavam a anomalia como um ciclone, nomeando o mesmo de Raoni, os norte-americanos o classificaram como um furacão de classe 1, o que gerou debates e discussões pelo fato de o fenômeno apresentar características particulares dos dois tipos de fenômeno. Mas após chegarem no acordo, os especialistas o classificaram como perturbação tropical Raoni. Quanto à massa de ar frio, ela se originou na Antártica. E juntos, esses fenômenos chegaram a tornar o Brasil o terceiro lugar mais frio do mundo, batendo recorde em baixas temperaturas até em regiões que normalmente são mais quentes. Para se ter uma ideia, em nenhum outro lugar do planeta as temperaturas estão tão abaixo da média quanto no nosso país. Segundo os meteorologistas, a onda polar irá se dissipar nas próximas semanas, mas até lá as temperaturas podem baixar ainda mais. Portanto, agasalhe-se bem, beba bastante água, evite aglomerações e respeite as recomendações de prevenção ao Covid-19. Fique bem! E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e comente o que achou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!